Bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo tema deste dia de trabalhos. O segundo tema é dedicado, começo por me apresentar, eu sou a Sofia Macedo, faço parte da direção da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, saúdo todos os presentes, todas as associações aqui presentes também. O segundo tema tem a ver com uma questão que nos é particularmente querida a nós associações, que é os nossos desafios, diria que o primeiro é juntar-nos todos num evento desta natureza e como superá-los. Nós neste painel temos que estar contentes por várias razões. Em primeiro lugar porque temos um orador principal que é uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida ao movimento associativo e ainda dedica, não nos livramos disto, não é João Carlos Canidas? Ainda dedica grande parte da sua vida ao movimento associativo e depois fez aquela transição interessante para a integração, ou vá lá, aquilo que nós hoje entendemos que é o património cultural e que inclui também os valores naturais, portanto faz uma transição aqui para a questão do ambiente, onde também é envolvido nas questões associativas. Depois vamos ter também neste painel quatro associações, sendo que duas delas são das mais antigas associações em Portugal, que para o ano, em 2018, vão cumprir 40 anos de existência continuada, às vezes com alguns precalços, mas de existência continuada. Quarenta anos, que é a Associação de Defesa do Património de Beja e a Associação de Estudos e Defesas do Património Histórico e Cultural de Santarém. Tem um nome muito comprido. E temos também a Fundação das Casas Fronteira e Lorna e ainda uma mais recente associação, mas muito dinâmica e muito interventiva, especificamente na cidade de Lisboa, o Fórum Cidadania e Lisboa. Portanto, eu desejo a todos um bom tema. Passo a palavra ao João Carlos Caninas. Uma breve apresentação ao nosso orador principal e ao nosso convidado. O João Carlos é arqueólogo, portanto somos aqui colegas de profissão. Como já disse, indicou grande parte da sua vida às questões do movimento associativo e às questões da integração da sociedade civil nisto que é a defesa e a salvaguarda dos valores patrimoniais. Tem um trabalho notável naquilo que é a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa de Ambiente. Não sei se sabe, mas é onde hoje as Associações de Defesa de Património se integram de uma forma mais genérica. Aliás, é no ambiente que o património tem trabalhado nos últimos tempos. E foi-lhe proposto falarmos uma breve reflexão precisamente sobre isto, sobre os nossos desafios, quais são e como superá-los. Ainda como uma breve introdução à questão deste tema, o inquérito que foi proposto ser realizado às associações, e aliás ainda está aberto, portanto podem, a esquina não preencheram o inquérito e ainda podem vir a fazê-lo, deu resultados muito interessantes que também nos ajudam um bocadinho a refletir sobre este tema dos nossos desafios e de como superá-los. E a maior parte de vós, a maior parte das associações que responderam, identificou como principal problema relativamente às questões do património cultural, a falta de cultura da população. Portanto, há aqui, este é o nosso grande e enorme desafio, como é que nós vamos chamar as pessoas para se interessarem pelo património cultural, pois há obviamente, há questões, outras questões até mais concretas e mais específicas, mas a maior parte das associações acha que o grande problema está na falta de cultura das populações e no alheamento das mesmas em relação ao seu património cultural e às paisagens construídas. Portanto, já aqui, temos aqui um grande ponto de partida por onde podemos, obviamente, começar, assim como a questão do abandono dos nossos edifícios, o abandono dos centros históricos, o abandono daquilo que são os imóveis construídos, ou o crescimento desordenado das cidades. Portanto, em termos ainda de principais problemas que as associações, com as quais as associações se deparam, talvez o principal seja o número insuficiente, quer de associados, quer de voluntários. Portanto, há aqui, de facto, um trabalho que nós todos em conjunto temos que fazer relativamente a este nosso posicionamento e a estas nossas capacidades de atuarmos em relação ao património construído. O que é que nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui,